Existem vários erros que uma pessoa ansiosa comete, e esses erros com certeza vão influenciar em ela ficar bem emocionalmente ou não. Vocês já perceberam que o modo em que vivemos atualmente é um vilão e que causa muitas doenças emocionais? Comente aí se você já percebeu isso. Você já parou para pensar que o modo que vivemos atualmente é completamente nocivo para a nossa saúde mental? Aí você pode se perguntar, mas como assim, Joe Everton? Qual é esse modo que vivemos atualmente? É o modo de correria, o modo de responsabilidades e cobranças, o modo de tecnologia a todo momento, o modo de uma mente agitada, o modo de não descansar, o modo de viver estressado. Vocês já perceberam isso? Que a maioria das pessoas atualmente estão vivendo nesse universo, estão imersos nesse universo que está cada vez mais frequente, inclusive para crianças, inclusive para os adolescentes. Esse estilo de vida que a gente vive atualmente, ele pode se tornar muito nocivo para a nossa saúde, muito ruim para a nossa saúde mental e emocional. Aí você pode dizer, Joe Everton, mas não tem como eu fugir do estilo de vida que a gente vive atualmente, porque é a vida que a gente vive atualmente. É isso, não tem como eu fugir, eu concordo com você. Porém, tem como a gente equilibrar, tem como a gente equilibrar esse estilo de vida com um estilo de vida de calma, de tranquilidade, de paz. E esse equilíbrio vai nos proporcionar conseguir fazer as nossas atividades diárias, do trabalho, da correria, do estresse, da cobrança, que realmente não tem como a gente se livrar disso, dessa correria, dessa cobrança. É a vida atual, mas também vai nos trazer momentos de calma, momentos de paz e de tranquilidade. E é como se você virasse um zumbi digital. O pessoal do CDA sabe isso que eu estou falando, que eu mandei um áudio sobre isso semana passada, sobre um zumbi digital. Algo que eu estou percebendo muito acontecer. A pessoa entra nessa bolha da correria, do estresse e da tecnologia, que ela não vive mais o presente. A pessoa está ali em nada, ela não percebe mais as coisas passando ao longo do seu dia. Simplesmente vive no automático. Mas viver no automático traz sérias consequências e danos para a sua saúde mental e emocional. Entre elas, o aumento da sua ansiedade, o aumento da depressão, o aumento da síndrome do pânico. Para controlar esse tipo de estilo de vida, é preciso amenizar essa correria. É preciso aprender estratégias para equilibrar a sua rotina. Para equilibrar o modo em que você vive. Aprender isso é preciso, necessário, para se viver bem atualmente. Assim como os nossos antepassados viviam. Não tem como mais a gente viver da mesma forma que eles. Mas a gente pode utilizar algumas partes boas da época passada para adaptar para a nossa vida atual. Por exemplo, antigamente, não tinham muitos casos de ansiedade, preocupação, síndrome do pânico. Porque as pessoas viviam aqui, no presente, no agora. Faziam seu trabalho ali, geralmente na roça, geralmente no campo. Voltavam para casa, ouviam uma musiquinha no rádio. Não tinha isso de passar músicas, de ouvir qualquer música que a pessoa quisesse. Não. Era a música que estivesse passando no rádio. Olhando as estrelas, conversando. E esse estilo de vida permitia a nossa mente descansar. Processar as informações que você tinha adquirido durante o dia. Mas hoje em dia você adquire informações da hora que acorda até na hora que vai dormir. E tem pessoas que ficam com o fone de ouvido na hora que vai dormir ou com a televisão ligada, que continuam adquirindo informações mesmo depois que dormir. A sua mente, o seu cérebro, ele não descansa. Então ocasiona ansiedade, ocasiona problemas emocionais que a gente está vendo atualmente. Por isso, meus amigos, é importante que você se atente a isso. O estilo de vida que a maioria das pessoas vive atualmente é nocivo para a sua saúde emocional. E enquanto você não perceber isso e pensar em mudar, você vai continuar sofrendo. E se você precisar da nossa ajuda para isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp para que você possa ficar bem emocionalmente. Tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho e se quiser, não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo no comentário fixado. Clicando no link vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link. Vai abrir uma série de vídeos mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá!